Ironicamente, o primeiro a defender uma teoria científica objetiva para a origem do universo foi um padre católico. Estranhamente, sua hipótese com base científica soava um tanto religiosa. Ela afirmava que o universo não existira desde sempre. Mas que houvera um início. O padre George Lemaitre afirmava que o universo fora criado. Lemaitre estudou as teorias de Einstein durante os anos 20 e propôs uma ideia revolucionária que seria rejeitada pelo próprio Einstein. Para Lemaitre, o universo não era estático. Ele estava em expansão. Lemaitre pensou que se o universo estava em expansão, isso significava que ele havia sido menor no passado. Portanto, em algum momento ele deve ter sido realmente minúsculo. Lemaitre acreditava que o universo se originara a partir de algo que ele chamou de átomo primordial. Um ovo cósmico infinitamente denso e quente, que explodiu em algum momento do passado. originando o universo e formando tudo o que conhecemos. Mas esta abominação receberia comprovação irrefutável em 1952. Nas montanhas de Los Angeles, o astrônomo Edwin Hubble viu algo em seu telescópio que invalidou a constante cosmológica de Einstein, alterando a imagem do universo. Nos anos 1920, tivemos uma imagem muito confortável do universo. O universo é a galáxia do Milky Way. E assim, você vê que esse enorme espalhão de milcão que cortou os céus, aconteceu o milky way, consisted em um milky radicão que está em um milky com 30 milhões de�ões. E lá há cerca de cerca de 100 mil anos de milky. Essa galera era o universo na 1990, é muito confortável. . . Obrigado.